Salve, salve amigos e família, tudo bem com vocês, bora fazer uma bikefrog e estamos juntos e até o fim, enquanto dourar a bateria, alô, vamos nessa, trocando ideia, trocando uma ideia com o meu parceiro aqui na casa dele, o Wi-Fi fez uns feeds aí junto, me apoiando, muito obrigado aí, quem estiver se inscrevendo, vamos deixar seu like, a última live que eu fiz aí minha internet ruim, peço desculpa, mas por estar ruim, não veio nenhum inscrito, então eu vou estar um tempinho de se inscrever, não tem amigo fiel, beleza? Então vamos nessa, vou trampar só com feed mesmo, e aqui é isso aí que eu estou um salvo, deixa no comentário, que quando eu fazer feed, eu vou falando durante os feed, beleza? Bora fazer a furão aqui, então de bike, pior que eu vou picar sol, hein? É, vou picar sol, 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 picar sol. Pegando sol, picar 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 sol. Se sair um pouquinho tuya, pior que eu to de frente com ele, hein? É, o bico de frente vai por aqui, ó, esse maleca tá brincando, É, amigos. E eu vou pegar sol de novo. É, vamos subindo aí, não é fai fai que não é fai isso. Tem que virar assim, ó, para não pecar. O sol é foda. Olha lá mais um se cristo. Dá um selfie para os caras aí, né? Aqui é um touch bike. É, aqui já está, ó. É, gente. Dá um selfie aí para o Adriano. Loco, Loco está fortalecendo o canal aí. Já está fortalecendo, apoiando. E aí faça uns vídeos com a gente aí. Quem sabe nós não coloco o nosso amigo para ter um canal aí. É muito sol. Loco, 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 Loco. Loco, 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 Loco vai salvar o canal aí com a gente. E aquilo, né? Amigo desde infância mesmo. mas faz graça aí canseira Nem sei se tá carafando Nem sei se tá carafando Gente, tá daqui a pouco forte com vocês porque tá muito sol E aí, meus amigos fiéis, tô vindo com vocês e família do canal Tô fazendo um speech aí, né, tem spike proc aí pra vocês, sei se vai ver aí no comecinho Ah, tá muito sol Se você tá muito sol na Corocal Ela perde a cor É, perde a cor Não sei se é a configuração Quem você vê aí tá um alô Quando eu ia afinar ela E vamos sair Tá, tá aqui aí Tô aqui na praça da menina Onde que eu fiz o vídeo Tá aqui Então, tamo saí Tô com a máscara Se preferindo Né E É aquilo, né Vamos passar nas spike Vai aparecer oportunidades Pra nós E quero estar E quero estar Agradecendo o Adriano aí Fortalecendo o canal Que é o moleque da hora E E E vamos, que vamos, né Subir, crescer juntos Que a última live Eu peço até desculpa Pra vocês Porque Tava trafa na internet Então E Vamos Subir, ser juntos Eu saí de um Saí de todos Inscritos meus Eu peço desculpa Porque Quando eu faço live Não vi ninguém Então Vou dar um tempinho aí De uns 10, 15 dias Acho que nem isso Porque eu não gosto De ficar sem Seguir os inscritos Porque eu gosto De Ver os trabalhos Não posso Deixar o like Acho que eu não deixo Comentário Mas vamos Assistindo aí Tá gravando E Vamos Saber oportunidades Por isso Um salvo Um salvo Mil votes Que tá apoiando O canal Também É youtuber Faz vídeos Salfão Mil votes Que Deus Já pensou E Que Ata te chamar Se faz Ser Que Beleza A gente A gente Nós Trava Junto Aí E Estamos Aí Esperar Passar Esse tempo Essa crise E Para nós Poder Ser Que Porque Para quem Não sabe Para Paca Para Pensar Não estou Bacana Porque Estou Desempregado E Tenho Uma Fia De Nove Anos Para Fazer Um mês Que Fim Então Eu Quero Fazer De Tudo Para Me Subir Para Não Tenho Sendo A Fita É Aquilo Né Patate É Mas É Vocês Que Me A Chuta Estou Com Poné Para Atrás Porque Fiz Um Negócio Aí E Bora E Tamo Saído Poné Quem Tiver Uns Poné De Atuação Aí Marca Um Meu CEP Né Quem Sabe Eu Apagar Três Tô Tô Tendo Um De Acima Então Nós Fai Crescendo Chanto Aí Catatia Mais E Vou Fertar Com Os Fítios De Spirit Box De Bike E Vamos Nessa Minha Bateria Tô Sem Câmera Mesmo Só Tô Com A Pro Qual Que Eu Releito Lucas Um Salve Aí Que Um Inscrito Nosso E Vamos Vencer Né Vamos Vencer Mas Perte A Batalha Mas A Guerra É Nossa Assim Que É Então Vou Estar Encerrando A Escritura Aqui E Até A Próxima Nós Porta E Vamos Que Vamos Beleza Próxima 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho